Pra você, nesta data querida Olá Clementiano É nessa data muito importante, 25 do 10 de 61 Que nasceu a São Clemente, através de meu pai e seus amigos É uma data linda, né? Uma data importante São Clemente fazendo 55 anos É uma história, né? E a notícia boa que veio nessa segunda-feira agora Parece que é aquelas de Papai Noel, né? Conta de Papai Noel É que a nossa quadra, o juiz E com todos os amigos que estão ajudando Assim, é tanta gente, sabe? É tanta corrente positiva E a gente ganhou mais um direito de 180 dias E tá correndo coisas boas Tá tendo documentação boa Acho que vai tudo acontecer pra essa quadra ser nossa Que eu tenho muita fé, eu acredito em Deus Eu acredito na força do Clementiano Parar isso tudo que tá acontecendo Eu dei uma envelhecida mesmo Eu acho que eu já tô ficando cansado Fiquei louco com a perda dessa quadra Eu fiquei meio tonto, né? Mas vamos voltar com força total Dia primeiro Na primeira terça-feira de novembro Vamos entrar na nossa quadra, né? Tá com o pé direito Feliz Vamos cantar o tempo todo Leozinho e os cantores Vamos brincar, brincar, brincar Precisamos fazer um bom desfile Pra mostrar melhor ainda a força da São Clemente Eu conto muito com vocês E agradeço muito aqueles 700 E mais todos os Clemente anos Que torceram, que rezaram Pra que o juiz E os amigos nos ajudaram Mas eu tô muito feliz mesmo Muito feliz E vou trabalhar muito mais Ninguém para o crescimento dessa escola Meu muito obrigado Felicidade, São Clemente E a todos os Clementianos Ficar com Deus 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 Ficar com Deus